Veio ao mundo um menino, um pequenino Alegrando alguém que lhe esperava Tendo escrito no tempo seu destino Fez real a visão de quem sonhava Veio ao mundo um menino, um pequenino Alegrando alguém que lhe esperava Tendo escrito no tempo seu destino Fez real a visão de quem sonhava Veio ao mundo um menino, um pequenino Fez-se homem e mostrou-se um plantador Ensinando a lição dos pequeninos Igual um repentista cantador Traduzindo os provérbios nordestinos Igual um repentista cantador Traduzindo os provérbios nordestinos Fiz o chão, deixou marcas no caminho Nesse barro do sertão Fez sua trilha Confirmando o amor que faz seu ninho No valor consagrado da família Piz o chão, deixou marcas no caminho Nesse barro do sertão Fez sua trilha Confirmando o amor que faz seu ninho No valor consagrado da família Terminada a missão Se fez memória Na lembrança que o tempo não desfaz Em seus filhos que adaram essa história De seguir encontrando amor e paz Nós seus filhos, herdeiros da vitória Se tem perto, bem-vindo, amor de um pai Olha eu, meu pai Quem olha a todos nós é o nosso pai Olha eu, meu pai Quem olha a todos nós é o nosso pai Olha eu, meu pai Quem olha a todos nós é o nosso pai Olha eu, meu pai Quem olha a todos nós é o nosso pai